Olá, amigos inscritos e membros do canal Spoke Houses, casas assombradas, antes que falem, sim, eu ainda estou gravando Transforme-se, estou ainda com meu casacão aqui com frio, são 4 horas da manhã, me lembro daquele cara da MTV, são 4 horas da manhã, estou com depressão, tinha um programa de comédia no MTV que tinha esse apresentador. Mas vamos lá, hoje é sábado, sábado nós temos mais conteúdo para colocar aqui no canal, principalmente ligado a uma playlist que eu gosto particularmente, acho muito legal e muitas pessoas se apoiam nessa playlist, um dos motivos para que a gente não tenha desistido dela ainda, até porque viu, não viu, que se dane, o importante é fazer com que as pessoas recebam a informação. Se uma pessoa recebe informação já é ótimo, significa que pelo menos o conteúdo está sendo muito bem utilizado pelas pessoas. Hoje, Transforme-se, mais uma playlist ligada ao budismo, onde trazemos muitas histórias, parábolas, koans, passagens budistas interessantíssimas para que as pessoas possam entender melhor ou cada vez melhor o que acontece em suas vidas. Sim, nós temos muitos bloqueios, muitos traumas, muitas situações conflitantes e é por meio dessas parábolas de histórias reais, de pessoas reais, é que nós vamos entender o que acontece conosco, mudando nossas atitudes, posturas, nossa forma de agir e ver realmente o mundo que nos rodeia. Então, eu irei ler o capítulo de um livro onde nós vamos entender conceitos advindos a um tipo específico de budismo, o budismo zen, muito mais conhecido no Japão e foi trazido para o Brasil, ele tem origem no século XIII e é muito interessante para entendermos o que acontece, o que aconteceu com os nossos antepassados e hoje acontece conosco, ok? Então, sentem-se, acomodem-se, porque lá vem mais uma historinha para vocês. O caminho supremo não é difícil, apenas evite ter preferências. Simples assim, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. E o retiço por quê? Essa aqui é um soco no olho, né? Vamos lá. Essa é a primeira frase de um poema chamado Shin Jin-mei, em japonês que pode ser traduzido por ter fé na mente, escrito pelo monge Sosan, que faleceu em 606 d.C. Evitar preferências. Bom, é como é difícil. Certa vez, uma das nossas professoras de budismo no mosteiro feminino de Nagoya pediu que escrevêssemos sobre o Teba. Não sabendo japonês, escrevi um longo tratado sobre viver sem apegos e sem aversões e muito orgulhosa entreguei a minha professora. Ela era uma monja quieta, falava em voz baixa e suas aulas chegavam mesmo a ser monótonas. Mas eu a respeitava, aguardando por seus comentários, esperando receber uma boa nota e fui surpreendida por sua sinceridade. Se você morasse sozinha no meio da mata, tudo o que escreveu poderia estar certo, mas como viver? E como viver isso em comunidade? Ela não me deu nenhuma nota, fez apenas esse comentário. E percebi que a prática não é o discursar, mas o vivenciar relações de harmonia e respeito com todas as pessoas. A cada três meses mudávamos de aposentos, de colegas de sela e de função ou funções. Colegas de sela. Bom, parecia tolo no início. Assim que consegui me fazer entender por alguém, mudava de companheiras. Com o tempo entendi. Era preciso ser capaz de criar relacionamentos de respeito e harmonia com todas as monjas. Difícil era o caminho. Nada fácil. Foram necessários oito anos para começar a entender. O caminho não é difícil. Apenas evite ter preferências. E aqui foi. Obviamente o nome da parábola é o caminho fácil. A ideia dessa parábola é muito interessante porque, assim, existe uma questão na vida que chama-se equilíbrio. A questão ou não de ter preferências ou ver o que é mais fácil, o que é o mais difícil. Tudo na vida torna-se difícil quando a gente vê à primeira vista as situações. Quando a gente entende como as situações podem ser resolvidas de uma maneira rápida, por uso de pessoas que realmente estão hábeis a nos ajudar, fica tudo mais tranquilo. Nós escolhemos os caminhos e, realmente, não é um caminho de preferências. Nós escolhemos os caminhos mais rápidos de informação. É muito interessante porque, com o advento, obviamente, da agilidade de informação e da forma hoje como o mundo torna-se globalizado, tudo pode ser entendido e compreendido por meio de um clique. Quando você recebe uma informação, você processa essa informação e gera possibilidades com elas. Quando você adquire preferências, sua vida fica extremamente cômoda. Então, todo processo que você faz ao longo do todo o seu dia é facilmente controlado por meio daquilo que você possui controle. Quando a situação sai do controle, muitas pessoas piram e não sabem agir de uma maneira diferente. E agir de uma maneira diferente, às vezes, abre a mente para possibilidades. na mesma ideia eu tive aula de teoria geral de sistemas na faculdade e quem deu a aula foi realmente um rapaz oriental, um japonês, que veio do Japão e tornou-se o diretor da instituição de ensino que eu estava assistindo aulas. E ele falou uma coisa muito interessante, né, sobre a questão de sistemas, como nós nos tornamos acomodados mediante certas situações. Ele morava no Japão, veio e falou, quando vocês saírem daqui da faculdade, vocês busquem um caminho diferente para ir para casa. Comece a olhar as situações, comece a olhar as pessoas, comece a ver o que realmente existe em cada lugar que vocês não estão acostumados. E vocês vão entender as relações melhor com as pessoas, com os ambientes e o caminho. E foi o que a maioria fez. Começou a buscar caminhos diferentes para ir para casa, para ver lugares diferentes, para ver pessoas diferentes, para buscar expandir a sua mente. Quando nós nos colocamos em situações diferentes, nossa mente vai abrindo mais leques de oportunidades. Conhecer pessoas novas faz com que você adentre em universos de percepções que você desconhece. Quando ela fala, ah, eu estava conhecendo uma pessoa e quando me fiz entender definitivamente, eu tive que trocar de lugar e achar um outro lugar e conhecer outra pessoa que iria exercer um novo processo de comunicação. E aí você vai conhecer uma outra pessoa, mas aí já vai ser tarde, você vai ter que trocar e assim por diante. Só que você vai conhecendo pouco a pouco a forma de pensar, agir e de como essas pessoas vêm à vida. E você vai adquirindo percepções diferentes vindo dessas pessoas. Essa é a habilidade de buscar entender e conviver com pessoas em um ambiente globalizado. Claro, a questão do idioma, ele é um fator ágil e, obviamente, é um fator de preferência. Por quê? Porque quando você vai lidar com pessoas que falam uma língua muito parecida com a sua, por exemplo, nós temos o castelhano, nós temos o espanhol, que torna-se muito fácil ali você poder se adaptar do que você falar árabe, falar russo ou falar mesmo o próprio inglês. Embora o inglês seja uma língua hoje de extremo acesso no Brasil, porque você consegue ter acesso a filmes, a livros, a músicas, as pessoas não exercitam o falar em inglês e escutam sem saber o que estão ouvindo. Então é mais fácil nós convivermos com pessoas de países aqui da América do Sul ou mesmo de Portugal que você consiga entender. Você dá preferência a línguas que são muito parecidas e que você não teria medo de arriscar. Mas, de novo, quando você abre o leque para um ambiente globalizado, você conhece pessoas do mundo todo e você vê situações do mundo todo, você entende tudo o que acontece. Isso daí não é um processo de preferência, mas é um processo de adaptação às necessidades. Com o tempo, você se torna globalizado e você consegue falar com qualquer pessoa em todo lugar do mundo. Sair da caixinha é necessário. Nós vivemos em uma zona de conforto dentro da nossa vida. E eu continuamente me coloco sempre em desafios. Desafios como, ah, vou aprender um instrumento musical novo. Ah, vou fazer um curso diferente. E é legal, porque outro dia eu fiz um curso de engenharia elétrica. Para quê? Para aprender a construir ou entender como se constrói um pedal de guitarra. Eu fiz pós-graduação em games para entender como os jogos são feitos. Não é só jogar um jogo, mas entender como toda a constituição de um jogo foi feita. Como é que toda a arquitetura, o raciocínio, como as histórias são contadas, como se dá a construção dos personagens, storyteller e um monte de coisa. Com o tempo, eu vou fazer música para jogos, por exemplo. Por quê? Porque é um desafio novo. Você se coloca em um desafio novo. E não é uma questão de preferência, mas é uma questão de desafios. De você aprender algo que você desconhece completamente. E isso faz com que o seu cérebro abra uma oportunidade gigantesca para um novo aprendizado. Eu vou falar de coração para vocês, sabe? Uma das palavras que meu pai sempre falou e que com o tempo fui entender é conhecimento não ocupa espaço e que você consegue levar esse conhecimento para uma nova, uma nova, uma nova vida. Por quê? Porque isso fica guardado no seu subconsciente, isso fica guardado no seu consciente, isso fica armazenado dentro do seu eu. Que são características suas, características que são levadas de um corpo para outro, de um corpo para outro, dentro do processo de reencarnação, como vemos dentro do budismo tibetano. Uma das últimas consciências que nós vamos ter em vida, ela é passada de corpo para corpo. Então, numa próxima vida, as habilidades que você adquiriu nessa, elas vão sair refinadas e refinadas e refinadas. Até você ser muito bom naquilo que você faz. Por isso que você vê crianças tocando piano muito cedo, porque muita coisa fica armazenada no seu subconsciente e fica fácil o aprendizado, porque aquilo já está registrado dentro dela. Ou quando surgem jogadores de futebol muito cedo, hábeis com isso. Eles já carregam essa história junto, de consciência para consciência para consciência. Então, não tenham medo de sair da sua zona de conforto, busquem aprendizado, busquem realmente caminhos que não sejam vistos como uma preferência, mas caminhos que sejam vistos como grandes desafios para que você possa ser sempre colocado em um novo e contínuo aprendizado. Essa é a... Eu acho que o grande desafio da vida, realmente, não é só viver, mas é você se colocar sempre em uma situação na qual a sua mente trabalhe, que seu corpo trabalhe, que não fique acomodado em uma situação, que você possa ter um aprendizado contínuo, sempre agregando mais e mais e mais conhecimento a você. Não se deixem perder dentro disso. Muitas pessoas ficam perdidas na vida. E eu acho muito engraçado, ainda me estendendo sobre esse tema, que eu acho que é importante, é... Eu estudo espiritualidade há mais de 30 anos. Eu me dediquei muito a estudos de religiões e, principalmente, estudos de métodos para a gente poder desenvolver habilidades e capacidades que estão relacionadas a nós, mas que poucas pessoas conseguem fazer com que isso se desperte. Ao longo de muito tempo dedicando-me a isso, você sai de uma zona de conforto, de achismos, de crendices populares, e você começa a arrumar um topo, onde poucas pessoas obter, conseguiram obter esse conhecimento. Até porque chega a ser caros certos aprendizados aqui no Brasil. Os materiais têm que ser tudo importado, os livros todos vêm lá do Oriente. Então, são conhecimentos raros que você acaba adquirindo. E você vai migrando cada vez mais para um nível de seleção muito maior. É como se você fosse uma pessoa de escola versus um doutor, um cara que já está no pós-doc. Então, o cara já está acima, enquanto você está lá embaixo. Quanto mais você vai se especializando, mais você vai saindo dessa caixinha de conforto, onde todo mundo fica, e você vai sendo colocado como uma pessoa que realmente é referência dentro desses estudos e aprendizados. Por que eu estou falando isso? Porque, geralmente, as pessoas não conseguem ter o devido respeito a essas pessoas que buscaram conhecimento e hoje tornam-se referências em certos assuntos. Então, essas pessoas aceitam que todo mundo tem que ser igual e ficar na mesma zona de conforto. Não se deixem levar por essas pessoas e não seja essa pessoa. Saia realmente da sua casa e vai ver o mundo. Vai ter o conhecimento espiritual adequado. Vai realmente aprender coisas. Vai conhecer pessoas. Vai desenvolver coisas na sua vida. Quanto mais você se prende à futilidade, mais o seu cérebro deixa de ser útil. Você se torna simplesmente um mero ser, um gado que fica passando por aí. Não seja uma pessoa fútil e inútil na sua vida. Dedique-se, aprenda, e seja realmente alguém fora dessa caixinha. Ok? É importante vocês entenderem isso. Então, é isso. De novo, quero agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Bom, como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional e nunca substituir. Nós complementamos para tratamentos físicos, emocionais e mentais, bem como as análises de casa e as limpezas de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas.gmail.com onde vocês vão ter todas as informações dos serviços que nós prestamos. E lembrando que tudo é devidamente cobrado, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos duas formas de ajuda. Uma delas é o programa Seja Membro, que encontra-se aqui abaixo. Só você pegar, clicar nesse botãozinho que está aqui embaixo e você vai ser direcionado a uma página dentro do YouTube onde você vai doar R$8 e que nos ajudem muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. Ou mesmo o sistema Paypal, que também encontra-se aqui abaixo. É só você copiar esse link, jogar no seu navegador e aí você pode doar o valor que você puder, que também nos ajudem muito. E nós temos também o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. E aí Amém.